o aplicativo de jogo que tá pagando de verdade e o melhor de tudo ele tá pagando na hora você vai baixar o aplicativo vai instalar vai jogar vai conseguir solicitar o seu primeiro saque e vai receber na hora nesse vídeo que eu vou fazer o saque ao vivo junto com vocês para gente realmente confirmar seu aplicativo tá pagando na hora não então assiste o vídeo até o final para você não ficar perdido e também não ficar com dúvida e quando terminar o vídeo você toma decisão se vai querer utilizar esse aplicativo aqui ou não beleza e para quem já inscrito fio aqui do canal já sabe que tem que fazer no começo do vídeo né pessoal já chega estourando seu dedão no like aí bora bater nossa meta de mil likes nesse vídeo pessoal por favor tô contando muito com a força com a ajuda de vocês o vídeo de ontem já passou de mil likes então muito obrigado a todos vocês e para você que é novo para você que é nova que tá chegando agora aqui no canal sejam muito bem-vindos já clica no botão vermelho aqui abaixo para você se inscrever no canal e ative o sininho lado com todas as notificações tamo rumo aí a 200 mil inscritos muito obrigado a todos vocês beleza e antes de mostrar o aplicativo para vocês eu quero te falar uma coisa muito importante você você sabia que você tá perdendo dinheiro com seu celular Pois é dá só uma olhada nisso daqui ó 24 mil reais é o exato valor que eu tenho disponível nessa conta aqui desta plataforma e sabe o que que eu fiz para ganhar esses 24 mil reais pessoal eu usei esse celular e uma conexão com a internet provavelmente né você tá assistindo esse vídeo aí pelo celular ou pelo computador mas você ainda não conhece uma nova profissão um novo mercado onde dá para você ganhar muita grana utilizando apenas o seu celular eu quero ensinar para vocês de graça isso daí e você só precisa fazer duas coisas muito importantes quando esse vídeo terminar para você aprender o passo a passo de como funciona esse mercado e como que você pode começar a ganhar de dois a quatro mil reais todos os meses presta bastante atenção no que eu vou te falar agora a primeira coisa importante que você precisa fazer é me seguir no meu Instagram Beleza é o Diego. Alves. Oficial você vai estar clicando aqui no botãozinho azul para poder me seguir e depois você vai acompanhar todo o conteúdo que eu entrego para vocês todos os dias nos Stories e também aqui nas publicações quando você entrar no meu perfil assistir esses destaques que eu separei para vocês aqui ó tem um destaque em especial que eu gravei o passo a passo te ensinando a ganhar mais de dois mil reais todos os meses utilizando o seu celular e uma conexão com a internet assistir todos esses stories aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante Beleza mas eu não sei até quando eu vou deixar isso daqui disponível então corre enquanto é tempo e a segunda coisa importante que você precisa fazer para você entender como funciona este mercado aqui e como que eu ganhei mais de 24 mil reais utilizando o meu celular é clicar no segundo link do comentário fixado deste vídeo e lá você vai ter acesso a um vídeo totalmente secreto e nesse vídeo você vai entender como funciona esse mercado e como que você pode começar a ganhar dinheiro ainda hoje na sua casa utilizando o seu celular e a sua internet Beleza eu tenho certeza que você que tá assistindo esse vídeo aqui tá em busca né de uma renda extra mas eu tenho essa oportunidade muito melhor que dá para você mudar sua vida financeira de uma vez por todas e começar a realizar todos os seus sonhos e todos os seus objetivos que você não conseguiu realizar durante toda a sua vida por falta de grana tá então corre lá assistir esse vídeo também porque eu não sei até quando ele vai ficar disponível Beleza então fala galera Beleza sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal muito prazer eu me chamo Diego Alves e olha só para você fazer o download desse aplicativo é muito fácil é muito simples abaixo do botão seja membro você vai acessar a aba de comentários Beleza clica na aba de comentários aqui onde eu deixo um comentário fixado para você conseguir encontrar todos os links importantes que você precisa ter acesso o primeiro link do meu canal VIP do telegram o segundo link aqui do meu Instagram para você também participar do nosso super sorteio de pics no valor de mil reais em comemoração aos 100 mil inscritos aqui do canal me segue lá no Instagram para você participar desse sorteio eu vou publicar a foto direitinho com todas as regras para você poder participar do sorteio de mil reais Beleza o segundo link aqui do comentário fixado né o vídeo secreto para você aprender ganhar mais de quatro mil reais todos os meses e o primeiro link é o do aplicativo ao baixo app aqui clica nesse link azul você vai ser direcionado para o meu site chegando lá você vai descer até lá até o final até você encontrar um botão escrito baixo app aqui encontrou esse botão clique em cima dele e faz o download do aplicativo que eu vou te mostrar agora e pessoal Lembrando também que no final desse vídeo tem um salve da galera que chega cedo aqui no canal se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo já vai comentando agora que o seu nome é sua cidade e o seu estado tá bom então vamos lá eu tô fazendo o primeiro acesso com vocês aqui no aplicativo tá quem me recomendou esse aplicativo pessoal foi um inscrito aqui do canal ele me mandou lá no meu Direct do Instagram falou Diego aplicativo tá pagando usa ele aí para você ver como que funciona então vamos lá vamos utilizar Qual que é o objetivo do aplicativo esse aqui o aplicativo do Tetris né eu já trouxe aqui no canal recentemente e lançou mais um aí pessoal tô trazendo para vocês em primeira mão e o que que você tem que fazer aqui completar o Tetris olha só em apenas uma jogada a gente já vai solicitar o nosso primeiro saque dentro do aplicativo a gente ganha os cinco diamantes quem já conhece os aplicativos aqui já tá acostumado ele dá esse breve tutorial aqui você pode ir passando essas mercadorias e cartão de presente vocês sabem que eu tenho quase certeza absoluta que não paga e esse aplicativo ele paga no pagbank Diego não tem uma conta no pagbank não tem problema aqui no comentário fixado também eu tô deixando para você o esse link de cadastro na pagbank e só de você se cadastrar você já vai ganhar r$ 20 no aplicativo Diego como que eu ganho esses r$ 20 você vai ganhar aí fazendo uma recarga no seu celular ou para poder pagar uma conta por exemplo você tem uma conta de luz você vai ganhar esses r$ 20 essa conta de luz deu r$ 100 você vai pagar apenas r$ 80 entendido ou você pode fazer uma recarga de r$ 20 aí no seu celular então depois que você criar sua conta na pagbank nem para quem não tem você vai entrar no aplicativo vai solicitar o seu saque aqui através do seu e-mail eu vou estar colocando o meu e-mail aqui da pagbank vou clicar em confirmar e vou entrar com vocês lá ao vivo para a gente ver se o aplicativo realmente vai pagar na hora ou não mas antes você já sabe né vamos entrar aqui no meu saldo da pagbank ó vou mostrar junto para vocês qual foi o último valor que eu recebi aqui dentro do pagbank Beleza vamos lá recebi aqui ó no dia 23 de outubro 0.01 centavo que foi até rendimento da conta tal dia 22 de 23 último valor valor que eu realmente recebi de aplicativos foi dia 21 de outubro 0.02 Beleza então agora sim vamos solicitar o saque aqui vou tá digitando meu e-mail e vou clicar em confirmar e a hora de agora pessoal são 10 e 37 da noite o horário que eu tô gravando esse vídeo tá bom então aqui ó retirada realizada com sucesso aguarde o pagamento vamos entrar aqui no registro pessoal para ver se já pagou ele é só pagamento efetuado vamos entrar agora na conta da pagbank junto com vocês tudo ao vivo sem cortes ó vou atualizar junto com vocês aqui para vocês poderem ver direitinho ó vamos lá vamos lá e olha só pessoal 10 e 37 da noite pagou 0.05 então aplicativo tá aprovado tá pagando na hora ele tem outros valores de saques aqui que eu já vou mostrar para vocês mas antes só deixa eu ensinar para vocês como é que funciona né como que você vai ganhar diamante no aplicativo para poder trocar por dinheiro você tem que ir jogando aqui beleza você tem que completar as linhas na horizontal e na vertical beleza e de de vez em quando ele vai entregar alguns anúncios aqui para você poder assistir tá vendo esse baúzinho voando então é só você clicar aí em cima do baúzinho que vai passar voando e assistir o anúncio coletar os seus diamantes aqui esse aplicativo também tem opção de indique e ganhe tá pessoal e ainda nesse vídeo que eu vou passar para vocês uma estratégia que eu utilizo em todos os aplicativos para conseguir convidar muitas pessoas e dessa forma conseguir ganhar muito mais dinheiro em qualquer aplicativo por mais que você não conheça ninguém beleza então você pode continuar jogando o aplicativo Zinho aqui ó vamos para você também completar essas duas fileirinhas olha só clique no baú do tesouro eu vou clicar ele vai exibir o anúncio vai me entregar mais diamante pronto ó ganhamos aqui mais 0.42 ele tem outro bolsinho aqui eu no canto direito vou clicar nele também para exibir o anúncio e ganhar mais diamante maravilha 0.11 eu vou jogar aqui pessoal só para a gente fazer mais um saque ao vivo e ver se ele realmente vai pagar os dois sacos aí na hora vou fazer um cortezinho bem rápido aqui para a gente poder adiantar o processo beleza então pronto pessoal já cheguei aqui no outro limite de saco eu vou estar clicando nesse presentinho logo aqui em cima tá vendo onde está os diamantes para a gente poder solicitar mais um saque e aqui como que esse aplicativo funciona para você conseguir solicitar sacos você precisa assistir anúncio por exemplo para sacar que o 0.02 eu posso estar sacando 10 vezes por dia né pelos testes que eu fiz nos outros aplicativos e a única coisa que você precisa fazer nesse daqui é assistir um anúncio e o aplicativo promete pagar pessoal aqui até 500 reais beleza essa capa do vídeo que vocês viram colocam aí com o valor que vocês viram é a promessa que o aplicativo entrega para gente eu apenas estou colocando o que o aplicativo promete mais pelos testes que eu já fiz aqui também a gente sabe que a maioria dos aplicativos eles pagam até r$ 25 e no máximo r$ 50 o último aplicativo que eu fiz um saque de 350 até hoje eu não recebi tá como revisão então aqui por exemplo se você for sacar r$ 25 você precisa assistir 5 anúncios apenas e solicitar os r$ 25 mas é claro você tem que ter a quantidade de diamante equivalente a r$ 25 aqui em cima no caso eu tô com 2.19 e equivale a 0.02 diamantes para sacar é só clicar em cima clique em verifique e ele vai exibir o anúncio para você é só assistir até o final e aí você pode clicar aqui em coletar como você já fez um saque no aplicativo automaticamente ele já vai puxar sua conta da PagBank e vai fazer o pagamento meio que instantâneo Beleza então vou clicar aqui em coletar pronto a retirada realizada com sucesso aguarde o pagamento vamos tá clicando aqui no registro ele tá sob revisão demora um pouquinho mesmo mas normalmente paga muito rápido aqui vocês viram o outro né deixa eu ver o horário que eu solicitei esse aqui foi 10 e 50 da noite tá pessoal e pronto o aplicativo já pagou vamos entrar na conta da PagBank aqui também vou tá fazendo um novo login aqui porque desconectou né ficou muito tempo fora então vamos lá ó 10 e 50 da noite pagou pagou também o 0.02 então aplicativo tá aprovado caso você queira utilizar aí né caso você sinta a vontade de utilizar o aplicativo faz o download aí no primeiro link documentário fixado tá e pessoal porque que eu trago esses aplicativos aqui para o canal porque muita gente gosta desse tipo de aplicativo muita gente consegue é uma boa grana com esse aplicativos aqui principalmente com a estratégia que eu ensinei para vocês em um vídeo passado aqui do canal para que você consiga indicar qualquer aplicativo para muitas pessoas por mais que você não conheça ninguém inclusive eu vou botar deixando o link desse vídeo dessa estratégia aqui na descrição você vai lá assistir esse vídeo onde eu ensino a estratégia que eu utilizo para indicar muitas pessoas para qualquer aplicativo e não é aqui através do YouTube tá é uma outra plataforma que você vai ver lá nesse vídeo que tá aqui na descrição caso você queira indicar para muita gente e ganhar ainda mais dinheiro nesse aplicativo aqui em qualquer outro aplicativo que tem a opção de indicação assiste o vídeo lá que tá muito bom tenho certeza que você vai gostar né para quem gosta de indicar aí vai ser uma mão na roda porque você vai conseguir indicar muitas pessoas Beleza então esse é o aplicativo como eu já falei para vocês a capa do vídeo apenas a promessa que o aplicativo entrega para gente mas a gente já sabe aqui que ele paga até no máximo de 25 a r$ 50 beleza a seu aplicativo não paga aqui o saque de 50 125 250 300 500 reais não é culpa minha tá pessoal é culpa do desenvolvedor do aplicativo eu não tenho nada a ver com o aplicativo tô apenas mostrando para vocês que existe essa oportunidade de ganho se você se interessar você faz o download você não se interessar você não faz o download tá bom e lembrando sempre é claro que ninguém é obrigado a baixar os aplicativos que eu trago aqui para o canal para vocês Beleza eu apenas baixa o aplicativo o texto vejo se tá funcionando ver se tá pagando os que paga na hora eu falo que pagou na hora os que paga por agendamento né eu volto faço novo vídeo fazendo saque ao vivo mostrando prova de pagamento e se não paga eu aviso vocês também e agora pessoal vamos lá para o salve da galerinha que chegou cedo no vídeo de ontem se você quiser ganhar um salve aqui nos vídeos tem que ser inscrito no canal e tem que chegar cedo Beleza aí antes de mandar um salve para galera aqui comenta aqui abaixo nesse vídeo se você gosta ou se você não gosta desse tipo de aplicativo desse vídeo aqui e quanto você já conseguiu receber de todos os aplicativos dessa família aqui que eu já trouxe para vocês tem vários aplicativos nesse mesmo formato vou tentar deixar também o link de outros vídeos aqui na descrição para você poder assistir conhecer novos aplicativos Beleza comenta aqui abaixo se você gosta ou se você não gosta desse tipo de aplicativo e se você não gosta comenta o motivo tá bom então primeiro salve de hoje aqui vai para vanicléia Santos do Rio de Janeiro que tá com a gente aqui todos os dias no canal ela ganha salve todos os dias em todos os vídeos um salve também para Kelly bom dia ótimo Domingo de iguais bom dia Kelly Obrigado hoje já é segunda mas tô lendo comentário do vídeo de ontem então muito obrigado não só também para o Guilherme comentou que a senhora tá salvando uns trocadinhos ele é de 013 Santos um salve também que eu para railda meu nome é railda e o sonho que eu conseguiria realizar a casa própria show de bola pessoal deixei uma outra oportunidade para vocês aqui nesse vídeo em me segue no Instagram para você aprender ganhar de 2 a 4 mil reais por mês e clica no segundo link do comentário fixado para você assistir o vídeo secreto e entender como funciona o mercado e começar a ganhar dinheiro ainda hoje um salve também para o Cleiton Campos de Niterói e último salve pessoal aqui pessoal vai para Fatihar salve salve Diego que seu domingo seja abençoado grande abraço obrigado Fatih tamo junto brigar também pessoal pelo carinho de vocês aí todo mundo que acompanha os vídeos aqui do canal todos os dias são muito grato à vida de cada um de vocês beleza e se você gostou do aplicativo se você gostou do vídeo compartilha com seus amigos aí manda para galera chama todo mundo para se inscrever no canal Bora bater a meta de 200 mil inscritos ainda esse ano será que a gente consegue um conta com a ajuda de vocês tá bom e se você não gostou desse aplicativo não tem problema eu tô deixando outros dois vídeos aqui do canal para você poder assistir conhecer novos aplicativos dessa forma você vai poder ganhar dinheiro com outros aplicativos se você não gostou do aplicativo que eu te mostrei neste vídeo tá bom e agora pessoal vou ficando por aqui um grande beijo grande abraço até o próximo vídeo fui